Vamos lá meus amigos, agora a gente vai caçar um Alpha do Shaguma, eu estou aqui no acampamento para mostrar para vocês como funciona, tá? Então, aqui temos duas armas, primária e secundária, eu vou continuar com a Long Sword, as armas aqui, né, deu para sentir que elas estão bem diferentes, tá? Uma secundária aqui, eu estou na dúvida se eu pego a lâmina dínamo, ou se eu pego um transmachado da vida, transmachado é muito legal também, mas deve ter mudado bastante, vou pegar o transmachado, tá? E eu vou colocar aqui essa armadura do do Shaguma Shell estilosa, colocar armadura feminina, você tem a armadura masculina e feminina, tá? Cada parte de armadura aqui tem uma skill atrelada, tá vendo? Você pode apertar quadrado e você vê o que que cada skill dessa faz, tá? Lembrando que isso aqui é uma Beta, então as skills são bem limitadas comparado ao que você vai ter lá no jogo final, na progressão do jogo, você monta Builds específicas para cada tipo de caçada e para cada problema que um monstro pode te causar, tá? É muito, muito legal, não se baseie pela experiência de Beta, Beta é uma experiência bem mais limitada, só para você sentir mais ou menos como é o jogo, tá? Esqueci de mostrar aqui, né? Isso eu vou falar rapidamente para vocês, se estiverem jogando e não souberem, então a gente tem um manto de camuflagem que você pode usar para se esconder do monstro, digamos assim, para o monstro não perceber a sua presença, você pode chegar por trás, por exemplo, e dar um golpe, né? Sem que ele te veja, que já inicia a batalha, dá um dano bem legal. Cápsula de atração, se você quiser atrair um monstro para um local específico. Grelha portátil, não sei aqui na Beta, né? Mas você vai usar essa grelha para cozinhar e fazer refeições que vão te dar buffs durante as caçadas. Cápsula de esterco grande, para você afastar matilhas de monstros, quando eles estiverem juntas, né? Cápsula de esterco separada, para você afastar um monstro específico, se eles se juntaram e você está batalhando com mais que um, você jogar cápsula de esterco, para eles se afastarem e saírem da área, tá? E você voltar a caçar um por vez. Cápsula de grito para monstros que entram debaixo da terra. Cápsula de lampejo, para você cegar os monstros e monstros voadores, eles ficam cegos e caem no chão. Você ganha um tempo para bater. Armadilha de poço, super bomba, você pode colocar a bomba ali, pode pôr uma bombinha, relógio pequeno para estourar a bomba maior. pó de vida para voltar, o HP, ração e bife bem passado para voltar, estamina, anula a fruta para curar ali a parte dos debuffs que você toma, mega poção e poção para curar HP, pera de amolar para voltar, fiação, tá? Munição colorida para você jogar no monstro e rastreá-lo, de forma ele sumir aí, né? Isso não vai ser mais para a versão final do jogo, de repente você vê um monstro e não quer caçar ele agora, só marca ele e depois volta para caçar, né? em um outro momento, tá? Vamos pegar aqui mais um pouquinho de mega poção, né? tava só com cinco ali. E aqui tem a opção de publicarmos quests do quadro. Vou publicar aqui a quest do Do Shagun, quatro estrelinhas rosa, publicar e partir início rápido. Aqui rola um pequeno loading, imagem similar às caçadas no modo tradicional dos jogos antigos, tá? Então, nesse jogo você pode ir para o mapa e caçar diretamente no mundo aberto ou você pode publicar do quadro, como eu acabei de fazer, tá? Vou mostrar para vocês aqui a grelha portátil, ó. A gente pode fazer uma refeição. Eu vou fazer uma refeição recomendada, porque estamos numa beta, estamos limitados em questão de itens, tá? Então, vai gerar diferentes tipos de animações, dependendo dos ingredientes que você colocar na refeição. Bom, jogo final, a gente vai poder fazer trocas com pessoas de vilarejos diferentes, coletar materiais, ingredientes pelo mapa, fazer diversos tipos de refeições, né? Vou pegar aqui uma cápsula de esterco grande, ó. Para debandar aqui a matilha. E vamos atrás do Alpha. Cair em cima dele, boa! Hora de partir para cima! Vai! Cuidado com essas patadas aí. Que vem no momento certo. Agora estamos na aura espiritual vermelha, ó. A gente pode bater... Bem mais. Tá vendo que você bate até esquivando? Deu um daninho legal, hein? Cuidado! O Alpha está chegando! Ele ficou bravo. Entrou em rage. Entrou em rage. Estamos no amarelo, hein! Vermelho. Jogar um flash nele, para acalmar os ânimos, e eu estou sem flash, né? Vou usar um manto aqui, para ver se eu tenho uma acalmada nele. Vou tentar ferir as partes do corpo dele aqui. Bora! Feriu, hein? Feriu aquela perna ali. Vou tentar atacar ela. Não? Ou está quase ferido, eu não sei. Deixa eu voltar... Opa, ele caiu! Eu ia voltar minha filha... Ah, montei! R2 para segurar. O bicho é bravo, viu? Ele está bravíssimo! Caraca, que bicho chato, hein? Cai, bicho! Olha que bicho filho da mãe, velho! Caramba, que bicho chato, velho! Cai! Vai! 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 Vai, vai! Não, vai! Aí tá! Boa, momento certo, a gente vai poder voltar agora a nossa pedra, voltar um pouco de vida também, né? Ó, é a pedra virilha ali. Vamos atrair ele pra cá. Deixa ele cego. Caiu. Boa. Peguei a ferida dele aqui. Vou tentar pegar essa ferida aqui. Vai, vai, vai. Deu um dano massivo agora. Vamos atrair ele pra essa pedra aqui. Vai pra cá, vai pra cá. Deu a pedra aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tem mais pedra aqui? Peração mesmo. Cai. Ae, garoto. Deu muito dano, mano. Deu muito dano, hein. Falta pedra de amola aqui. Ah! Vou voltar com você. Melhor eu descer rapidinho. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou legal essa mecânica de ferida, caramba, ficou muito divertido. Ficou muito divertido, essa parada de explorar as feridas. Será que dá para montar? Nossa, ele está feridão aqui, velho. Ele está cheio de ferida. Bom demais, velho. Vai, 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 vai. Ah, não acredito, mano. Pegou ainda. Vai, vai, vai. Ah, que isso? Caraca, o bicho entrou no modo brutíssimo agora. É o rei Dao, velho. Vai matar ele para mim. Ah, meu Deus. O rei Dao praticamente matou ele aqui, velho. Vai, vai. Caraca, esse bicho está vivo ainda. Não é possível, velho. Caraca, esse bicho não vai morrer mais. Não. Não é possível. Não é possível. Isso é possível. A coisa é possível. E aí, garoto. Caramba, velho. Se deixar uma quatro estrelas é... Dureza, viu, velho? Ae, concluído, meus amigos. Deu trabalho, viu? Esse deu trabalho. 20 minutos. Mas é isso, meus amigos. Quero ver vocês caçando esse bicho aqui também, viu? Porque cada golpe dele vai um 60% ou mais de vida ali, cara. Puxado, viu? Curtiram aí? Bom, já deu pra começar a pegar um pouco do gameplay aqui da Longsword, tá? Agora eu vou começar a testar outras armas aí. Com calma. Espero que vocês tenham gostado. Estão curtindo a beta? Deixe aí nos comentários. Se puder, recomendo o meu vídeo pra outras pessoas. Tamo junto. Até o próximo. Valeu e... Fui! Fui!